O melhor site da internet para você comprar seus gift cards é o Moedas. O Moedas é parceiro oficial aqui do canal e lá você encontra os melhores produtos digitais com a entrega que é mais rápida que o Sonic na descida. Ah, e faça o cadastro pelo meu link aí que está na descrição que vai ajudar demais. Acesse lá depois, compre seus gift cards lá e bora pro vídeo. Com certeza, qualquer personagem de Mortal Kombat se garante na luta corpo a corpo sem precisar de nenhum acessório adicional, afinal eles são muito fortes. No entanto, alguns lutadores mais estilosos possuem equipamentos de lutas exóticos com histórias e origens muito interessantes. Inclusive, algumas dessas armas existem na vida real, existem sim exatamente como nos jogos e eu vou mostrar os detalhes de cada uma delas nesse vídeo. Só lembrando que esse conteúdo faz parte de uma playlist de Mortal Kombat aqui do canal. Tem muita coisa sobre Mikahki no Nostalgia dos Games e eu separei algumas das melhores curiosidades. Tem muito conteúdo a mais aí pra você assistir, acessa lá depois. Mas antes, bora aqui pro vídeo. Vou começar falando sobre a lutadora Jade, mas só quando ela se tornou jogável em MK3. Antes disso, ela era apenas uma cópia da Kitano, né? Uma Kitana na cor verde. Mas em MK3 ela já tinha suas próprias habilidades, seus próprios golpes e, claro, suas próprias armas. Eram duas armas, um bastão de aço bem afiado e um bumerangue envolto em navalha, que mais tarde ganhou o apelido de Razorangs, que é uma junção de navalha, que é Razor em inglês, e bumerangues. Um bumerangue navalha, vamos dizer assim. Inclusive, essa arma me lembrou bastante o chapéu do Kung Lao, que também era envolto em navalha. Ah, você não sabia que o envolto do chapéu do Kung Lao era uma navalha? Bom, não se preocupe que eu ainda vou falar do Kung Lao no vídeo de hoje. Mas voltando aqui pra Jade, esse item aqui, o Razorangs, não existe na vida real, mas o conceito é bem interessante. E bem perigoso também. Bem antigamente, os leques serviam somente para fazer vento e diminuir o calor. Até que Kitana levou os leques a outro patamar, criando uma arma extremamente poderosa no formato desse acessório. Mas será que no mundo real existe alguma arma ninja que se pareça com esse leque? Bom, existe sim esse acessório japonês, foi projetado especialmente para a guerra durante a era feudal do Japão. A arte de lutar com leques como arma principal é chamada de Tessenjutsu. E havia vários tipos de leques de guerra usados pela classe samurai. Isso em terras nipônicas, cada um tinha sua aparência e funções distintas. Os leques de guerras japoneses variavam em materiais, formas e até o uso para cada... Mas todos tinham o mesmo propósito, ser usado em combate contra seus oponentes. Esse tipo de leque não é citado explicitamente nos MKs clássicos. Mas com certeza foi uma das inspirações para a arma principal da personagem Kitana. Kitana, por favor. Fatality Além do estilo feioso e diferentão do cabal, uma coisa que sempre me chamou a atenção foram as armas utilizadas por ele. Eu sempre me perguntei se elas realmente existiam na vida real. Bom, essa arma especial existe sim e se chama Hooksword, ou espadas de gancho. Uma arma chinesa exótica, tradicionalmente associada às artes marciais. Essas espadas também costumam ser ligadas a uma corrente curta que permite o lutador alcançar o seu oponente em até 1,80m de distância. E eu nem preciso dizer que em manipular uma arma dessa existe muita habilidade e competência, né? Uma curiosidade sobre Hooksword em Mortal Kombat é que ela seria usada primeiramente pelo Baraka em Mortal Kombat 2. Mas a ideia foi deixada de lado, foi meio que descartada, até finalmente se encaixar no lutador cabal. Aí eu me pergunto, né? Será que ser feio pra caramba é o requisito principal para usar essa espada de gancho? Bom, se for assim, então provavelmente eu tenho chance. Cabal ganha. Flawness victory. A característica que mais chama a atenção quando olhamos para o Kung Lao é o seu chapéu. Que obviamente não é um objeto comum, um chapéu comum, né? E sim uma arma mortal. Este item tem o Ario de Navalha que corta praticamente qualquer coisa. E sempre obedece a vontade do seu dono, né? Com muita precisão. Muito provavelmente esse chapéu tem algum tipo de magia, né? Pois não importa para onde o Kung Lao arremesse ele, ele sempre volta para a sua mão. Como se fosse um tipo de boomerang, né? O chapéu vai, corta o que tem que cortar e volta pra ele. Uma coisa interessante que talvez nem todo mundo reparou é que nos jogos mais antigos, o chapéu do Kung Lao também tinha uma cinta ali no queixo do lutador, usada para prender o chapéu na cabeça do ator Anthony Marks, que foi o cara ali que fez as gravações do jogo. Sem esse suporte, o uso do chapéu aí durante a captura de movimento, né? Seria impossível, cairia toda hora. Porém, após as mudanças de atores digitais para modelos 3D completos, a cinta de queixo ali do Kung Lao foi desnecessária e removida de todos os projetos seguintes. Mas e a origem desse chapéu? De onde veio essa ideia? Bom, o chapéu diário de navalha foi inspirado num personagem chamado Odd Job de um filme do James Bond de 1964, o famoso Goldfinger. Nesse filme, o ator também arremessa o chapéu que parece ter as mesmas propriedades mágicas do chapéu do Kung Lao. Um segredo que só quem gosta de MK mesmo vai saber. Se você pensa que a arma utilizada por Nightwolf é só um machadinho comum e que não tem nada interessante sobre ele, você deve estar confundindo ele com o Striker, né? Que só tem uma arminha meia boca ali, muito comum, muito normal. O do Nightwolf é diferente. A principal arma de Nightwolf é o Tomahawk, um tipo de machado de pequena dimensão, usado sobretudo pelos Ameríndios Algonquinos, que são alguns dos índios norte-americanos. O diferencial desse Tomahawk, em comparação aos outros tipos de machado bem parecidos com esse, é que esse não era usado somente como um tipo de arma. Na verdade, ele estava mais para um tipo de ferramenta do que para uma arma. E após que se existissem garrafas com tampinha ali no século XIX ou antes, o Tomahawk também teria algum tipo de dispositivo para abrir. Seria tipo um canivete suíço em forma de machado. Era uma parada bem chique mesmo. E não foi à toa, né? Que esse item extremamente útil foi o escolhido para ser a arma de Nightwolf. Nightwolf wins. Fatality. É isso aí, família. Esses foram os cinco equipamentos mais mortais com as origens mais interessantes de Mortal Kombat. E esse é só um pequeno trecho, né? De dezenas de vídeos que eu tenho aqui no canal e eu falo de cada um desses personagens clássicos da série. Vou deixar os links na descrição e também como o primeiro comentário destacado aí do vídeo. Acesse lá e assista todos os vídeos depois. Não se esqueça do like, se inscreva no canal se for novo por aqui e acesse o nosso parceiro Moedas. Pare de desperdiçar seu dinheiro pela internet afora e comece a comprar seus gift cards direto no Moedas. Entrega super rápida. Esse site eu garanto. Tem um link na descrição. Mas por hoje é só. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho